Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Gabriel e hoje eu vou tomar aqui de volta no episódio 3 do Pizza Place Mas se gostaram já deixa o like e se inscreve no próprio vídeo Brincar, ó aqui gente, vou ouvir Aqui gente, caixa já fui, cozinheiro já foi no meu episódio 2 Agora gente, eu vou ser empacotador Vou empacotar 12 pizzas Agora eu vou colocar as pizzas Minha primeira pizza, gente, já foi empacotada Aqui ó, vou empacotar minha segunda pizza Empacotar minha terceira pizza, nossa Gente, vou empacotar 20 pizzas Entendeu? 20 pizzas, né gente? Vocês acham que são 8, mas pra mim é pouco Eu acho que pra mim é pouco ainda Ah gente, eu sei porque, tá empilhado Pera aí, sai, aí pronto Aqui Agora eu mando essa Minha quarta, agora essa aqui é a quinta pizza Gente, vou ter que esperar, gente Enquanto isso, ó, bora ver aqui, ó Vicente, Vicente tem Pessoal, já que ele tá mandando as pizzas Eu vou até elas Ai meu Deus, o gerente Não tem nenhuma pizza Então, gente, eu vou ajudar o povo na pizza Aqui, tá? Demais aqui, hein? Nossa, gente O que é que vocês tão fazendo? Gente, agora Bora ver aqui o que tá Vamos lá, tem Ó, gente, aqui tem o gerente Gerente Ué, como é que ele ser gerente? Gente, você é gerente e empacotador Eu sou o gerente O gerente Gente, eu vou ser o gerente Ó, o gerente aqui, ó O gerente Lucas e Gabriel, gerente Tudo bom? Gente, já que eu sou gerente Eu vou ver o que tá rolando por aí Vou ir no ar, hein? Gente, eu sou o gerente Eu vou ajudar eles aqui Ele tá pegando fogo A pizza Meu Deus Meu Deus Vai morrer a pizza Sai a pizza Queimada Não, gente Esse gerente aqui tá Vai queimar o negócio aí Aqui Abre Enviado Ai, meu Deus Não cozido Não é encomendado Gente, peraí Gente, peraí Gente, o negócio aqui tá bugado E pronto Cai aqui nesse troço Ai, gente Agora Eu vou ver o que tá lá Tá faltando Gente Na pizza Porque agora eu quero ser pacotador Se tiver pizza Será que se não tiver Eu ainda vou ser gerente Caiu as pizzas, hein? Pizza Ô, pizza Ah, finalmente Uma pizza Chegou Ótimo Tá minha quarta E a sexta pizza Agora é só esperar A outra Gente, acho que eu vou ter que finalizar o vídeo Gente, vamos só me remover gerente É, eu saco a quarenta Taran, 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 taran Aqui, ó Removi gerente Gente, eu vou alcançar o gerente Agora eu ganho Dobro de tempo Agora a gente vai trabalhar mesmo Tá, já mandou uma pizza Vai, 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 vai Meu Deus do céu Manda pizza Entra nesse troço Vai, entrei Oitenta e sete Oitenta e sete Minha sétima pizza Vai, entra, entra Minha oitava Agora é minha nona Nona pizza Nona pizza Nona pizza Nona pizza Nona pizza A nona Agora bora para a décima Décima pizza Décima pizza Décima pizza Décima pizza Bora para a décima primeira pizza Décima primeira Cadê as outras pizzas? A gente também é o povo que fica demorando Gente, eu vou ficar aqui, ó Nessa esteira A Ucrânia quer que ele usava Cadê? Manda as pizzas 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 Cadê vocês, pizzas? Gente, eu quero saber A gente gerente aqui Ah, tem não Mas não Vou ser gerente Cadê as pizzas, gente? Chega Aconchegar Gente, não vai dar O povo tá muito lerdo Gente, tá difícil Mas acho que esse vídeo vai acabar mais cedo do que eu pensava Gente, o povo vai tá lerdo Deixa eu ir lá Eu vou dar quase mais de pizzas, hein? Vocês sabem que eu tô dos lerdos, né? Pera aí, deixa eu ajudar Eu tô aqui pra ajudar Mesmo que não seja a minha especialidade Mas eu vou ajudar Pronto, já abri Tá ali, ó Passando Gente, aqui, ó Abriu Abre Vamos lá Guarda Coloca Ah, gente, é barata Vai virar com barata, né? Gente, vai virar com barata, gente Que onda Gente, vou ver se lá tá chegando pizza Já vai ser minha décima primeira Cadê as pizzas? Gente, vai acabar o tempo Gente, não vou nem pegar minhas décimas primeiras pizzas Gente, olha Eu tô com a décima primeira Só que esperando a última Vai, deixa eu ficar aqui, ó Pra dar sorte Vem pizza Vem pizza Vem pizza Cadê você, pizza? Gente, vai dar tempo, não Não vai dar tempo, não Gente, o povo também é tudo lerdo, gente Não tem nenhuma pessoa aqui nesse troço E, gente, vê Só tem tanto cozinheiro Só tem três cozinheiros E ninguém consegue Ai, já deu Já deu Acabou Acabou Sacar cento e vinte Eu tô com quatrocentos e quarenta, gente Quatrocentos e quarenta Gente, agora eu vou acabar por aqui Gente, agora Bora lá pra minha casa Afinal do seu vídeo Ó, vou abrir aqui, ó O ar O ar Ó, gente É o ar puro aqui Visse o ar puro Do puro, gente Já tá puro Já tá puro Imagine o ar Que o ar já é puro Vamos lá pra minha casa Pessoal Já que eu tô com quatrocentos e quarenta dinheiros Gente, agora eu sou da B, gente Casa B agora Finalmente Ó, gente Vem a casa do cara, ó Que bonitinha Casa é tão grande É tão grande Ó a minha aqui, pessoal Que bonitinha Casa azul Tão pequena Que cabe tanta coisa, gente Não é? É uma coisa que eu não entendo Uma casa tão... Vem Uma casa tão pequena Que cabe tanta coisa Tá vendo? Ó, vou ver aqui, ó Camas Luzes Acertos Mesas Eu não vou querer uma ação Aqui, ó Aqui, ó Camas Gente, eu vou comprar aqui Será que é aqui? Ah, aqui Aqui, ó É... Eu vou comprar aqui, ó Cama Mas tem uma ação Vamos aqui, gente Aqui, ó Luzes Ah, assim Não, gente Eu não quero O holofote Ó, não É, sofá Assim Ah, gente O meu eu, ó Oi, meu eu Tchau, meu eu Gente, que eu tenho O meu eu Vem lá Vou ver aqui No meu inventário Tudo Ai, gente Minha caminha O sofazinho Não, não é aqui Que cabia O sofazinho Gente, eu vou cancelar Esse Negocinho aqui Cadê? Como é que se Cancelar Esse Negocinho aqui? Como é que Tira esse Negócio? Tudo Cadê Aquele Inventário Que tem O negócio, né? Luzes Passados Mesas Eu quero Tirar Isso aí, gente Eu quero Tirar isso aí Vou colocar Eu O sofaz O sofá Querido Cadê? Tira Ah, tá aqui, gente Eu procurando Tanta coisa Lá Ah, gente Eu não sei Como colocar O meu sofá Mas Tudo Bem Gente, eu acho Que quando Minha casa Crescer Gente, eu vou ver Se dá pra Comprar Uma casa Uma casa Aqui, gente A casa Média Vai dar Essa aqui A média Tá grande De dois Andares De três Andares Que tal Porão Coisa Ah, gente De robux Eu já quero Saber Eu já queria Tirar Alguma coisa Pra colocar Meu sofazinho Ah, gente Meu sofá Pode Tá Aqui Que burro Meu sofá Pode Tá Aqui Se der É Eu quero Que dê Ah, coloca Aqui, ó Meu sofá Vai Aí Acerta Pessoal Aqui, ó Meu sofá Meu querido Não, é aqui É aqui Isso Como Assim Não é Assim É isso Isso Ah, é Pessoal Vai Assim Mesmo Mas Daqui a pouco Volta Normal Então É isso Pessoal Esse dia Foi bem Louco Deixa eu Colocar Aqui Só No modo Pronto Agora Então É isso Pessoal Espero Que vocês Tenham Gostado Se você Gostou Deixa Aquele like E se Inscreva Pessoal Até o O episódio 4 Tchau E até o Próximo Vídeo